Se você pisar em um ouriço do mar, saberá imediatamente. Olhe pra esses espinhos! Entendeu a ideia? Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Espinhos peçonhentos e uma mordida venenosa. Escolha o veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então evitá-los é impossível. Os ouriços do mar costumam ficar em águas rasas, escondendo-se em piscinas naturais e recifes. Então, pessoas desatentas pisam bastante neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas e causam a mesma sensação. Eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma toxina forte. A cura? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. Um pequeno mamífero marinho adora ouriços do mar. Sabe qual é? É a lontra marinha. Não deixe sua fofura atrapalhar a sua resistência. Esses mamíferos raramente saem da água. E isso inclui até mesmo para atirar cochilos. De mãos dadas com outras lontras, elas não flutuam para longe da matilha. A pele delas é a mais densa do planeta, com até um milhão de pelos por centímetro quadrado. Nós, os humanos, temos apenas cerca de dois mil. Elas também são boas com ferramentas. Elas podem usar pedras para martelar e abrir conchas. Ei, de que outra forma você abriria um ouriço do mar? O peixe pedra não vai ganhar nenhum concurso de beleza. A menos que o concurso seja para quem mais se parece com uma pedra. Seus minúsculos olhos sem reflexo e sua pele áspera se mesclam perfeitamente com o ambiente em que vive. Uma cabeça grande, uma boca ainda maior e uma casa cheia de... Sim, são pedras. E só porque você está na praia, não significa que você está seguro. O peixe pedra pode sobreviver por 24 horas fora da água. Pisar em um ou até mesmo manipular um não será tão divertido. Os espinhos das barbatanas dorsais têm um veneno extremamente forte. Eles disparam quando são pisados e podem causar paralisia ou até mesmo insuficiência cardíaca. Você precisará de ajuda e rápido. Não é à toa que eles são uma das criaturas mais perigosas na água ou em qualquer lugar. Tenha cuidado ao escalar áreas rochosas. Eles adoram brincar de esconde-esconde. Tentáculos de medusas crescem até 3 metros de comprimento. E cada tentáculo tem 5 mil células pungentes. Nada mal para uma criatura que é principalmente água. Seu veneno é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se acontecer de você ser picado, vai doer muito. Suas toxinas contêm proteínas que afetam o coração, as células da pele e até mesmo o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. Sua melhor aposta é a boa e velha água do mar. Parece que as águas vivas governam o oceano, não os tubarões. Ei, olhe ao redor de sua piscina de pedra local. Você pode ver este pequeno polvo miniatura. É minúsculo e tem anéis azuis. Fofinho! Mas não caia nessa agora. Este polvo não seria um bom animal de estimação. Quando provocado, ele começará a piscar em azul neon para alertar a todos para ficarem longe. E eu recomendo fortemente que você faça exatamente isso. Seu veneno é mil vezes mais perigoso do que o cianeto. Também não há antídoto conhecido para ele. A melhor coisa a se fazer é tirar uma foto rápida e ir embora. Melhor ainda, apenas ir embora. Nem mesmo os polvos são normais. Vou ficar com meu espetinho de camarão. Está vendo aquele grande tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja parte de um velho navio, tesouro, ouro, diamantes. Estou rico! Conforme você se aproxima, percebe algo. Aquela coisa está nadando. Não é um tubarão ou um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Agora, não entre em pânico. Se você der de cara com um desses répteis no mar, é improvável que ele pense em você como comida. Os crocodilos têm uma válvula especial na garganta que os impede de se afogarem na água. Mas isso não significa que possam morder. Normalmente, eles estão indo para uma ilha próxima e a maneira mais rápida que existe para chegar lá é surfando. Eles realmente não podem pegar carona de balsa. Ver um desses carinhas ao longe deve ser ok. Apenas não nade para a costa imediatamente, pois eles adoram emboscar seu almoço em águas rasas. Se existe uma vez que eu gostaria de ver um tubarão branco, é quando estou mergulhando com crocodilos. Esse predador ficaria contente com uma refeição do tamanho de um crocodilo, se tiver a motivação certa. Sair em um barco pela costa do México parece as férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada... Espere, o quê? A vaquita não é perigosa. Mas não espere que fique por perto para dizer olá ou dar autógrafos. Ela é incrivelmente tímida. Esta pequena vaca é um pequeno mamífero marinho. Com aquelas manchas pretas ao redor dos olhos, parece mais um panda do mar para mim. Ver uma deve fazer você se sentir muito especial. Elas estão à beira da extinção, principalmente porque são apanhadas acidentalmente em redes de pesca. Estima-se que existam apenas 10 remanescentes na natureza. As ilhas Galápagos são lendárias. Tartarugas gigantes, patolas de pés azuis, caranguejos grapsos grapsos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, em toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos devotos. Aposto que os peixes estão felizes com isso. Uma longa cauda chata projetada para nadar os ajuda a se mover. Enquanto garras afiadas os mantêm nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe de perto. Eles espirram muito. Eles não estão resfriados nem nada. Estão é espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz. E eles precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O que é legal é que eles não ligam que estamos na água com eles. Como as ilhas estão tão isoladas, as criaturas por aqui não têm medo de humanos. Se apanhar conchas na praia é algo que você gosta de fazer, certifique-se de que a concha que você coletar ainda não tenha um dono. Os caracóis estão por toda parte neste mundo. E em sua maioria, são inofensivos ao toque. Mas sempre a exceção. Estragando tudo pra todos. Confie em mim. O caracol do cone não se parece em nada com seus irmãos terrestres. Ele não é vegetariano. Existem mais de 500 espécies desta criatura marinha venenosa. Com algumas que podem realmente machucar você. Esses pequenos caracóis são extremamente cruéis. Eles injetam seu veneno através de um dente semelhante a um arpão. E eles nem usam fio dental. São capazes de paralisia, cegueira, insuficiência pulmonar e coisas ainda piores. Melhor respeitar seus caracóis de quintal, pois você não quer que eles chamem um desses de reforço. Quer dar um tapinha em uma criatura do mar? Bom, ponha o seu dedo, quer dizer, mão pra cima, pro peixe mão vermelho. Este peixe não nada como um peixe. Ele anda. Ele usa suas nadadeiras que parecem mãos para passear no fundo do oceano. Esses caminhantes do fundo são muito perturbados por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-los pra casa como animais de estimação. Eu acho que é melhor apenas lhes dar um tchauzinho e continuar nadando. Se você acha que estrelas do mar adoram tirar fotos, isso significa que você pode se comunicar com estrelas do mar? Se você pudesse, esta aqui pediria pra que a deixasse sozinha. Está sempre mal-humorada? Ao contrário de seus parentes na praia, a coroa de espinhos é grande e perigosa. Essas criaturas ocorrem naturalmente em corais. Como a grande barreira de corais, seu veneno é assustador, mesmo para humanos. Esta criatura marinha é coberta por espinhos venenosos que causam dores intensas e imediatas, que podem durar mais de três horas. Então, o que acontece se você esfregar uma dessas coisas da maneira errada? Náuseas e vômitos. Não exatamente ideais pra conseguir aquela foto perfeita pro Instagram. O baiacu pode parecer pequeno e fofo, mas trate-o de maneira errada e a diversão termina. Esses peixes são um grande sucesso nas festas de aniversários subaquáticas em todo o mundo. Eles podem se transformar em balões. Curiosamente, nem todos os baiacus são peçonhentos com pontas afiadas. Alguns são fofos e adoráveis, mas os desagradáveis têm uma substância altamente tóxica dentro do corpo. O que é estranho, porque você pode pagar até 50 dólares por ele em um restaurante. Você já ouviu falar da iguaria japonesa Fugu? É um baiacu venenoso em um prato. Os jovens chefes passam anos treinando para preparar o prato. Mas um corte errado e você pode apostar que o cliente não voltará. Para sempre. Os tubarões são os únicos animais imunes à toxina do baiacu. Ótimo! Outra coisa que torna os tubarões incríveis.